Por que é difícil terminar um relacionamento? São tantas razões, mas a gente esquece de pensar que terminar um relacionamento, muito mais do que uma morte, é o renascimento de algo novo. E quando a gente nasceu, a gente se traumatizou muito. E aquele pequeno cérebro registrou uma nova fase de vida como se fosse a coisa mais horrorosa do mundo. Você está pronto para terminar um relacionamento? Para viver de novo? Meu nome é Luiz Fernando Garcia, sou psicoterapeuta de presidentes e donos de negócio, família, empresas familiares, adolescentes e casais. E para isso, sempre penso por que as pessoas não sabem de questões-chave sobre a psicologia. Pois é, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando a gente teve que nascer, a gente saiu de uma bolinha, de um lugar quentinho, 36 graus, a comida já vinha por outro lado, não precisava nem mastigar, vinha direto para o umbigo. E de repente, a gente tem que expelir todo esse líquido que está com a gente. Tem luz, a gente sai por um lugar estreito, tem frio na hora de chegada. E esse pequeno cérebro vai registrar que esse momento da nova vida é traumático. Por que a gente não termina um relacionamento? Porque é muito traumático. É muito traumático porque vai fazer a gente viver de novo. Vai fazer a gente se reconstruir. Vai fazer mais do que isso, a gente encontrar aquilo que a gente verdadeiramente quer. Algumas coisas se interferem numa relação. A primeira delas são os costumes de um casal. Quando se pensa em fazer uma separação, é importante que a gente pense que a gente vai abrir mão de costumes que a gente gosta. A segunda coisa é a família do ente querido. Muitas vezes, eles são cúmplices. E a gente sabe que lá na frente, com o tempo, eles vão se voltar para a torcida da pessoa que foi separada. Ou seja, você vai perder essa família porque ela vai e tende a ficar com a família daquele que se separou. Então, a gente tem que pensar também que, além dos costumes, a gente perde família, se perde dinheiro. Dinheiro. Ou seja, a condição de duas casas vão entrar, muitos e muitas vezes vão ter que dividir coisas com os filhos que não dividiam. Em alguns casos, não se tem mais dinheiro para viajar temporariamente ou durante um período de tempo. Então, por uma conveniência financeira, não se busca um renascimento. A quarta coisa é que, claro, que às vezes há um amor, há um carinho. Mas lá no fundo, numa separação, às vezes o outro fica torcendo para que quem ficou sozinho se dê mal. É quase como se fosse uma competição, quem vai se dar bem primeiro ou se eu estou na frente. A quinta coisa é o orgulho. Muitas vezes, dar errado uma relação é como se a gente respondesse à sociedade, se a gente deu certo ou fomos fracassados. E a grande dica é que, na realidade, ao separar o que eu ganho com isso, o que eu perco com isso, é preciso muito juízo para fazer um renascimento. Então, ele não pode ser impulsivo. A gente não vai ter um bebê na vida para ver no que vai dar. A gente vai ter um bebê para criar, desenvolver. E, num primeiro momento, esse renascimento, esse nascer de novo, a chegada de uma criança, exige muito esforço. Exige noite sem dormir, exige mais dinheiro dentro da casa, exige trabalhar mais. Então, um relacionamento só pode ser rompido ou desfeito com três pressupostos. Muita maturidade de ambas as partes. Saber realmente o que se quer. E, terceiro, só se vence uma montanha de 5 mil metros se a gente começa com o primeiro passo. A vida vai desencadear as mudanças. O caminhante vai fazendo o caminho. É importante que a gente pense, comece e olhe à frente. Duas coisas eu costumo recomendar. Não entre em triangulação, ficar sabendo como está a vida do outro, contar para um para poder ouvir o que o outro tem a dizer, mandar recados. Isso é uma coisa ruim. Você pode ter pessoas que são amigas do casal, mas que você deposita ou diz as coisas que fazem mal a você, mas não com interesse que, de alguma forma, o outro saiba. A segunda coisa que eu costumo sugerir, contato zero. Nos primeiros 30 dias, só comunique o que é essencial. Isso ajuda você a se desafetar do medo da perda. E uma terceira coisa que eu também costumo dizer, vai dar vontade de voltar todo o tempo. O que em alguns casos pode se revelar importante para o renascimento do casal. Em outros casos, para o renascimento de uma vida com uma outra pessoa. Muitas vezes, alguém entra no meio para encorajar, ajudar isso a acontecer. Mas isso não quer dizer que vai ser o ser definitivo, aquela pessoa com quem você escolheu. Mas, às vezes, vai ser alguém que vai te fortalecer. Então, é importante que a gente pense esses caminhos, no meio do caminho, quem pode nos ajudar, às vezes, também é uma nova relação. Comuniquei alguns aspectos básicos dos relacionamentos e das soluções de casais. Existe muita coisa para a gente conversar, mas eu procurei organizar isso de uma maneira estruturada e com clareza. O que deve ser presente no pressuposto de um término de um relacionamento. Se você se interessar, você clica aqui, entra lá na área exclusiva e abaixa um download. Preparei um material estruturado para você. Dessa forma, a gente não perde essas informações aqui. Um beijo no seu coração, a gente se vê a semana que vem. Tchau! Dessa vez, relacionamento e casais. Tchau!